E aí galera, beleza? Eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês os detalhes de um novo campeonato que vai estar tendo aí Valendo duas skins galera, de dois cantores e um deles é o cantor Bruno Mars Que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer ou não, não sei Eu conheço esse cantor, as músicas dele são bem top, a skin dele também tá bem da hora E o outro cantor, eu faço desculpas, mas eu não sei o nome, beleza? Mas enfim galera, eu vou mostrar então os detalhes desse campeonato aí Então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e sem muita relação galera, bora lá Eu vou mostrar todos os detalhes desse campeonato Lembrando que se você não conseguir skin no campeonato, depois essas skins vão vir pra loja Então aqui ó, são essas duas skins aqui, o Bruno Mars e o outro cantor, que como eu disse eu não lembro o nome Mas enfim galera, o nome do campeonato é Kill Sonic, eu acho que não é assim que se fala Mas tá aí, eu não sei falar direito o nome Mas enfim, ele será no formato duplas e vai ser no dia 7 do 2, daqui 4 dias, das 18h às 21h Você terá 10 partidas pra jogar nesse tempo aí então, né, das 18h às 21h E a recompensação é o seguinte, 8 pontos aqui, você vai estar conseguindo um spray, não aparecendo Mas eu já sei que é um spray se você fizer 8 pontos E top 500, pelo que eu entendi, você consegue a skin do Bruno Mars, a skin do outro cara lá Que eu não sei o nome, né, como eu já disse E mais os acessórios dele, ou seja, a mochila, a picareta, eu acho que são isso, tá? As skins dessas dois caras aqui e mais os mochilas e picaretas dele Provavelmente é algo assim, beleza? Mas as skins é garantido que você ganha no top 500, beleza? Mas é meio complicado de pegar top 500, né? Pelo menos pra mim é complicado Mas mesmo assim, se você pegar, você vai estar conseguindo essas duas skins aqui E mais os acessórios deles, tá? Eu acho que é isso, beleza? Enfim, galera, é isso, saiu o novo campeonato então Que vai estar tendo dia 7 de fevereiro, valendo skin aí, beleza? E é isso, galera, formato duplas Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha E boa sorte aí pra geral que for jogar o campeão E aí E aí